Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Paraíba Gaúcho no PX O Ademão Jerônimo, o chofé de caminhão Convindo o som da estrada Com a janela aberta na madrugada Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do Nordeste ao Sul Levando progresso e trazendo fartura Oh, 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 oh Boa tarde, boa tarde a todas e todos que acompanham o canal Adman Jerônimo, meu chofer Sampuca BR 381 Passando aqui a entrada de São Gonçalo do Sapucaí Rodovia Fernão Dias Rodovia Fernão Dias A entrada de São Gonçalo do Sapucaí Aqui no quilombo 796 796 Vamos que vamos arrochando nós aqui mais um vídeo aí São Gonçalo do Sapucaí Minas Gerais, Brasil, América do Sul, Planeta Terra Temperatura 26 graus e meio, 11 horas da manhã Altitude 857 metros do nível do mar Sentido Nordeste Carregadinho aqui com 33 arroba nas costelas E vamos que vamos aqui arrochando nós Agradeço a todos os inscritos que acompanham Os que apoiam o canal também E os que não são inscritos que assistem Peço por gentileza Se inscreva Se inscreva Ajuda o canal Gostou do conteúdo Dá aquele like Comenta Respeitando as diretrizes do canal E do Youtube Compartilha nas redes sociais E vamos que vamos Acompanha também Aqui no Youtube No Instagram Facebook Mais uma viagem Campanha 27 Essas redes aí é para energia solar Lá direito aí Não sei Vai ser mais V E mais V é isso aí Energia solar para todo canto Hoje é dia de Mandar os Os abraços Vamos aqui Primeiro abraço aqui vai Qual que é? Uns 4, 5 vídeos que eu não mandei E vamos mandar agora Pose Arroba Ademir Santos 9250 Bom dia Bom dia seu Adman Deus abençoe suas viagens Muito bom Suas aulas de direção E de logística também Logística geográfica E até Mesmo de turismo Tenha um ótimo dia Moro em Apucarana Conheço Paraná Mas sou de Sergipe Ah o nordestino Sergipano Vencendo E batalhando na linha Apucarana Que lugar bonito hein Lugar bonito Muito bonita Apucarana Um abraço ademir Muito obrigado aí Para acompanhar o canal Espero que você esteja gostando De todos Os conteúdos aí Muito obrigado mesmo Pelo apoio Manuel Lopes F2G Bom dia Adman Estou por cá Assistindo esse vídeo Top de Deus Ô valeu Deus abençoe sempre Abraço Obrigadão Obrigadão mesmo Que Deus te abençoe também Um abraço Manuel Arroba Francisco De Assis 90 13 9 5 O famoso Francisco Francisco Um abraço Francisco Sempre aí A gente está sempre ali Conversando no zap né Ele Márcio Francisco Mais uma galera imensa aí Obrigado pelo abraço Para mim e minha família Para você Um abraço para você Eu mando um abraço Para o seu filho também Um mazelho Um caçula Um abraço para sua esposa Não diga que eu liguei para você Francisco Tu estava dormindo Não acorde não Deixa ele dormir Ele está cansado Está morrendo Depois deu o recado E depois tu retornou Um abraço para sua esposa aí Que Deus abençoe toda a família aí Francisco Obrigado aí Arroba João Cruz 87 89 Bom dia Adman Estou aqui em Cubatão São Paulo Vendo Seu vídeo Fica com Deus Uma boa viagem Um abraço Fica com Deus João Um abraço para você meu querido Obrigadão mesmo Pelo apoio sempre aí Obrigadão mesmo Arroba André Pitanga 9352 Parece que vai cair uma chuva Abençoada Em nome de Jesus Não Deve estar de vez em quando Está caindo água Tá Está caindo água Em nome de Jesus Eu não sei até quando Vai ter essas bênçãos Que você sabe como é Quando chega ali Outubro Novembro Principalmente Dezembro Que bate aquele Aquela Quintura Que nem diz Nordestino Não Quintura Aí o bicho pega Arroba André Pitanga 9352 Acabei de falar Que foi? Arroba Francisco 10690 13 Mandou outro recado aqui 95 Bom dia Adman Jerônimo O chofer Pegando uma carona Na carreta Randão Mandou aqui Verdade Adman A reta do Ibi Mirim BR 110 De Petolândia Até Ibi Mirim Preciso de uma atenção Especial dos órgãos Federais Exemplo DENIT Exemplo Protocano Entrar no governo Sai governo E nada De Sair do papel Quem sabe um dia Quem sabe né Igual o trecho Da BR 116 Trecho de Porvado de Carié Trevo PR E Fai Najar Aliás Que também é BR Ali é BR É 316 É um pedaço dela Opa Caiu alguma coisa Algum caminhão Então alguém está contando capim Ficou anos Mas não saiu do papel Até que saiu Abraço guerreiro Deus te abençoe Você e seus familiares Valeu Francisco Obrigadão A ver mais aqui A ver mais aqui A ver mais aqui Vamos ver aqui Arroba Alverindo Línio da Silva 3618 Bom dia Adman Geron Benção de Deus Essa viagem é só a história Só a história do macaca Já valeu Grande abraço meu amigo Que Deus abençoe A mulher assistiu Minha esposa né A mulher assistiu O vídeo aí disse Papai tu teve essa coragem De contar essa história Eu tenho pavor daquilo É bom você lembrar Sua neta quando vê o vídeo Já sabia né Nem Carol Estava lembrado mais disso Essa Carol não era nascida Era só pavo Aí Mandei Carol assistir Carol Corrindo da mãe Quer dizer que essa tem pavor De Sagui Sabe Mas gostei de te ver aqui Eu disse Cara não sei quem que tava mais Se era Tua mãe Ou o sagui O macaguinho Hoje em dia Hoje em dia a gente não vê Mas da vez que quando aparece Na Rio Bahia Ali Milagres Jaguacuara Entendeu De Jaguacuara até Milagres Itaubim Sempre tem um Você está acima do limite Não cidadão não Cidadão é o que trabalha Paga seus impostos Vive sua vida E respeita a Deus E a sociedade Para mim um cara Que pega um animal silvestre Sai para vender Na beira da pista Não quer nem Acho que não consigo Achar uma palavra para isso Não Mas ele Principalmente o sagui Você vê ele amarrado Com um cordão Na cintura dele Quietinho ali No braço do cara Ele está ali Mais chapado Do que O coitado está ali Fica A lua O sol quente No meio dele Ele acha Olha a lua bonita Se ele pudesse falar Se ele pudesse falar Ele dizia Olha a lua bonita Meu Deus Aí Quando passa o efeito Da cana Meu amigo Aí ele estranha Ele estranha Até a sombra dele Você tem ideia E normal Ninguém pega ele direito Não Antônio Marco Silva Oliveira 78 Boa tarde Boa tarde também Obrigadão Arroba José Belamida Silva Boa tarde Que reta linda Essa de Alagoas É bonita mesmo E o assalto ali Está bom Está bom mesmo André Pitanga Parece que Pitanga 952 Parece que vai vir A chuva abençoada E choveu Viu No princípio da noite Arroba Euronildo Dantas Bittencourt 8125 Boa tarde Adma Gerônimo Só conta histórias Que viveu ela Você viveu muitos momentos Com o tempo Com o tempo de rodagem Que tem E melhor Ele está contando Isso pra nós KKKK O mais triste O mais triste é que O Pablo Seu filho Os deixou Mas é tudo Como o criador Determina Seja feliz Em seus planos Um forte abraço E tapeceriga da serra Obrigado Arroba Ali era o meu braço direito Era O homem que eu amava De verdade Entendeu Pra você ter ideia Quando eu chegava De viagem Ele era o primeiro A estar na frente de casa Ele está em frente de casa Eu parava o caminhão Ele já vinha me abraçar Me beijava no rosto Ele disse Bença meu pai Se abençoe Negão A vez chamava de negão Eu chamava de orelha O tio dele Neto Quem botou Orelha pequena Mas não Não era que era grande Era normal Mas ele chamava de orelha Bora orelha Ele atendia o tio Sempre ajudava os tios A tia Sempre que ele pudesse Ele estava ajudando Ele deu no meu aniversário Quando estava meia noite Em um minuto Podia se preparar Que ele ligava Aí eu Nem dormia Ficava esperando Eu sabia que ia ligar Desde pequeno Que ele começou a fazer isso Aí ele ligava Aí ele dizia Na tenda não Se for outro Eu quero ser o primeiro Aí Deus levou ele Nos primeiros aniversários Eu ficava olhando assim Será que vai tocar esse telefone Aí não Aí esse ano A minha esposa Junto com a minha caçula A Sara Fez a Eu estava já dormindo Acostumado A não receber mais ligação Nessa hora Quando deu meia noite e um Aí A desfeira surpresa Ela ligou Quando tocou assim Minha noite e um Eu disse Quem será Quando eu li no relógio Minha noite e um Aí eu sabia Que você ia pensar nele Aí Só para Saber que ele está Sempre com você Isso é verdade A gente pede ele Materialmente Fisicamente Mas espiritualmente Ele sempre está com a gente E quem é pai Sabe o que é isso Nunca bati nele E nem ali Nos três filhos Nunca bati Só dou a ordem Explico o que tem que fazer Sempre ensinar as coisas certas A ler livros Entendeu? A gostar de coisa boa Sempre procurar coisa que Extrua a mente Evite Coisas que Bagunça em sua mente Coisas que Incitivam você A fazer o desvio Depois que você desviar Acabou Você não volta mais não É um É um conselho que eu lhe dou É sempre dizer Pablo Eu nunca bati em você Eu nunca Parti para a violência com você Um dia que você Um dia que você Foi preso Defendendo sua mãe Eu dou minha vida Para tirar você de onde você está Agora se você foi Porque arrumou confusão Porque esteve aí Bagunçou por conta própria mesmo Ah meu filho Aí o outro O cancão pia Viu? Ele disse Não depende De mim meu pai Eu tenho um exemplo Graças a Deus O senhor e Minha mãe Sempre me criaram muito bem A mim e minhas irmãs Ele era louco para as irmãs Isso era louco A Carol Era a do meio É a do meio né Ele sempre Ficava ali de oito De um ciúme Eu ficava me abrindo É assim mesmo Está com Deus Eu sei que está muito bom Francisco de Assis 90 13 e 95 Você iniciou o vídeo Em Terras Alagoanas Essa é a minha região Carié, Canapi, Mata Grande Inhapi, Água Branca Ele me falou que a mãe dele É da região de Água Branca Para você ter ideia Na época Que a mãe dele era nova Fazia farinha Ela e os pais dela E saia Olha bem A gente conhece aquela região ali É um tiro É umas leguinhas Viu Uma legua É 6,5 km Certo Era uma leguinha Eram umas leguinhas Dali de Água Branca Para ter o Miro Vou ver Vender A farinha Para você ter ideia Tangendo burro Mula Burro não Mula Quem carregava mais As coisas eram as mulas Aí você tira Eu me engorrei muitas outras Passamos dia 26 de julho de 2024 Voltando para Osasco Estava tudo verdinho Muita fartura Agora está seco É Está seco mesmo Mas quando eu passei lá a última vez Agora está chovendo O Nordeste não deu uma diferença muito grande Mas esse ano Eu não sei lá para frente O planeta está mudando Entendeu Sim Tem mais coisa aqui Agora falando sério Adman Gerônimo Ainda bem que você tem um plano B No caso da patroa Dizer Dizer Olha Pegue esse macaco Que vai dormir na Na cabine Ai meu Deus Na carreta E não se atreva Voltar aqui Com ele Foi engraçado Rapaz Ai Maria Ela pegou trauma Ela pegou trauma Para você ter ideia Ela Eu não estava não Não é que eu me encontrei Com a turma da Ceia de Apoio O ano que teve encontro lá E o meu gerro disse Eu vou levar Minha sogra e as meninas Lá na Bica A Bica é um zoológico Que tem em uma pessoa A gente chama Apelido de Bica É Um zoológico normal Que nem em São Paulo Nem em qualquer lugar Mas tem de tudo lá Ai quando Eles foram lá E depois O gerro me encontrou Rapaz Eu não quis passar Na sessão dos macacos Ficou olhando de longe Não Deixa eu quero conjo Desse danado Ah meu Deus Eita Temperatura 27 graus 11 horas e 20 minutos É uma coisa Tá quente Tá Tá quentura Tá crescendo Essa aí é a toma do Figueiredo Isso aí não tem Se quiser desengatar as carretas Não pode não Porque Não tem os pés A carreta Pra desengatar Entender Entender Aqui é a região de Campanha Campanha Minas Gerais Entrada além da frente Minas Gerais Minas Gerais Eu tava olhando ali O site da NASA Eu vi uma reportagem lá O estudo deles Reportagem não O estudo deles E não gostei muito não As notícias não são muito boas não Tem lugar na Antártica Que tinha paredões de gelo De mais de 50, 70 metros de altura Derreteu todo o gelo E hoje tá nascendo planta A terra apareceu E as plantas tão nascendo Eita danada Isso é um perigo É um perigo Já derretendo Vai tudo pro oceano Lugar que não chove Começa a chover Entendeu? Lugar que chove Começa a cair Começa a A virar deserto Eu vi uns vídeos Do deserto do Saara Rios que fazia anos e anos Que não chovia Não transbordava Nem passava água Hoje estão Passando água com força É O negócio tá O calor que tá fazendo em São Paulo Não é normal pra época Não é A gente daqui já senta Essa quentura Agora Quem mora Em São Paulo Meu amigo Com aqueles prédios Recebendo calor O dia todinho Não é fácil não Manancial de abastecimento Corre Corre São Pedro Eu não consigo entender É isso É isso É isso que eu não tô entendendo O que é o ser humano Eu não estou entendendo Espera se a câmera fia passa aqui Vocês viram esse conjunto de quatro eixos, de cinco eixos aliás, ultimamente que está tendo esse tipo de conjunto tombando, tombando mesmo nas curvas, em um mês quando tem já quatro, ou seja, é uma carga, um amplimento curto para entrar em uma curva em alta velocidade. Não dá certo, mas não dá mesmo, ele perde a inclinação do peso, aí nessa fica muito perigosa com um tipo de veículo desse, e nessa é você deixar o carro ir, usando o peso do veículo, dar carga para ganhar velocidade, fazer economia de combustível. Aí tem vezes que acelera até descendo, aí quando chega na hora, a carga alta demais, o baú é alto demais, mas curto. Aí não tem estabilidade no comprimento, entendeu? É diferente de um carro comprido, um carro comprido, você entra na curva, ele está lá, parte lá atrás ainda, não tem como. Não é que você tombar um 30 metros? Eu não vou não, eu não vou não, porque você está leve, eu conheço as jogadinhas. Eu percebo esse tipo de chofer. Quando você vai passar, ele acelera, você está na metade dele, ele vai acelera. Aí quando ele olha. Repara, como ele vai disparar. Viu o que eu disse? Aí quando você percebe que ele percebeu que você percebeu que ele ia fazer isso, eles ficam injuriados. Ficam. Vão no rádio lá, eles perdem a pressão, foi. O que é que é? Não aguenta não? Entendeu a jogada? Ai, Jesus Cristo. Paciência nesse momento. Muita paciência. Aí na frente a polícia rodoviária federal. Fala nisso, a polícia rodoviária federal, no Brasil inteiro, o que está prendendo de droga em caminhão, é incrível. Das duas, uma. Quem usa o seu veículo para transportar droga porque está devendo muito, então está querendo quitar logo o carro. Alguma coisa tem, que o carro na sã consciência, mesmo sabendo que está devendo, que tem que pagar, né? Ele não vai fazer isso, é o seu ganha-pão, o ganha-pão da família ali. Ele não vai botar um negócio desse. Aí cai, a polícia rodoviária pegou. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa. O trabalhador está preso. Já ganha um algema nas mãos e caminha para a delegacia, certo? Segundo, o veículo que ele estava pagando, que é dele, o nome dele, já não é mais, pertence à União. Perdeu. Nem com o processo, porque a família entrou, não vai conseguir tirar. Pertence a todo equipamento, seja o que for avião, helicóptero, caminhão, moto, carro. Foi pego com droga, pode ter certeza que fica pertencente à União. Você vê muita polícia do governo federal ali, dizem que não estão usando um Porsche, BMW, Ferrari, entendeu? Porque o ministério lá, depois que prende, sabe? Tal lugar está pesquisando, né? Pronto, manda para lá. Que nem na Alemanha, na Europa faz isso. Pegou com droga, os carros vão tudo para o policiamento. Rodoviário. Para mostrar, olha, um carro de peso de bandido ali, né? De quem usa droga, essas coisas. O certo é isso mesmo. Prendeu, está errado, acabou-se. Porque não entra na minha cabeça se eu pegar meu... Eu tenho um golzinho, um golzinho. 1.0. Quantos anos lá? Ah, meu amigo. Meu pau velhinho ali é 2008. 2007, 2008. Aí eu vou, ponho um pacote de maconha para levar lá para a minha cidade para ganhar dinheiro. Ué, menino. Marca a polícia civil, federal, militar, seja quem for, pegado. Eu não só prejudiquei a mim, nem pedi meu carro, não. A família inteira. Não sei o que passa na cabeça das pessoas para poder fazer isso. Necessidade? Não sei. Eu só não consigo entender, juro. Ganância. Vou passar ligeiro aqui, porque Pelé está com a pedra na mão para jogar na Coca-Cola ali, ó. É... A pedra jogando na pedra e rindo, viu? Ai, ai, meu Deus do céu. Grande jogador foi o Pelé. Grande jogador. Considero ele um grande jogador. Vida particular dele, eu não comento, não. Cada um, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas. Todo mundo tem, né? E suas falhas vão ser julgadas perante a ele. Então, vai dar um serviço. Mas como profissional de futebol, Tenho respeito, né? Como eu estava falando, uma vez, vai ir. É... É bom ficar para outro vídeo, né? É que é um bom grande que eu estou fazendo aqui, cara. Caramba, é grande, é enorme, viu? Esse é algum centro de distribuição, alguma coisa, né? Nas estradas do Brasil, lá vai ele com seu teste. Fica o treino de trinta metros, cortando o caminho. Contando histórias da sua vida. Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso e trazendo fartura O paraíba, gaúcho no PX O ademão Jerônimo, o chofé de caminhão Convindo o som da estrada Com a janela aberta Na madrugada Encontrando amigos e fazendo prosas Na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul Levando progresso e trazendo fartura Oh, 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 oh Do nordeste ao sul, levando progresso e trazendo fartura Encontrando amigos e fazendo prosas, na cozinha da carreta Randon Do nordeste ao sul, levando progresso e trazendo fartura